O que eu quiser, melhor de novo, mas sabendo que eu saí, porque quebrei, giro, de volta, aqui, com o oito a peito, observa, fiz uma transferência, que é uma coisa um pouco mais avançada, eu vou com ele, passo a perna, controle da peito aqui, posso passar o braço da perna, passo o controle, e aqui eu posso conversar com a pessoa, posso conversar com ele de maneira que ele. O que eu quiser, melhor de novo, mas sabendo que eu saí, porque quebrei, giro, de volta, aqui, com o oito a peito, observa, fiz uma transferência, que é uma coisa um pouco mais avançada, eu vou com ele, passo a perna, controle da peito aqui, posso passar o braço da perna, passo o controle, e aqui eu posso conversar com a pessoa, posso conversar com ele de maneira que ele. Obrigado.